Olá pessoal, estamos aqui hoje para informar vocês sobre alguns problemas que andam ocorrendo no Brasil e nesse mundo aí, a respeito de princípios de segurança, saúde e bem-estar dos nossos entes tão queridos que são os animais. Como é que está sendo o recebimento, o acompanhamento dos seus cãezinhos em centros de estética, em casas de banho e tosa, esses locais são realmente legalizados? Esses locais existem profissionais realmente aptos? Existem veterinários, as obrigatoriedades, os alvarais sanitários? Como é que está sendo? Vocês têm ideia de onde estão levando os seus animais? Vocês têm ideia do que está acontecendo com eles lá no momento de ser feito o serviço? Será que o serviço é realmente feito de forma correta? Nossos animais eles não falam, então muitas vezes a gente tem que tentar entender se estamos realmente levando, estamos realmente dando a esses animais um serviço de qualidade porque vocês são os donos, vocês são os proprietários, vocês são os tutores Vocês têm que olhar e verificar se o local que vocês estão levando é um local adequado Não é isso? Então, nos salões de banho e tosa, existe uma obrigatoriedade de câmeras de monitoramento No local ao qual você leva, está tendo essas câmeras de monitoramento? Porque vocês precisam verificar o que está acontecendo lá dentro Os profissionais, eles são capacitados? Entendemos como profissionais capacitados? Pessoas que têm certificado, pessoas que saem para fazer cursos E esses profissionais precisam de ter atualização esporádica Vamos dizer que a cada seis meses, que no caso duas vezes ao ano Para que eles possam perceber se o animal está passando por situação de estresse, situação de medo Saber como lidar com animais idosos e filhotes Então, você tem que verificar sempre essa situação Se os profissionais quais estão com seus animais idosos são profissionais realmente aptos para isso Existe alvará sanitário? Ele está devidamente registrado no Conselho de Medicina Veterinária? Porque ele vai verificar as atitudes e corrigir erros de manejo Atitudes erradas, como o uso de sedação, uso de produtos não veterinários Diluição de carrapaticida de forma errônea, o animal se intoxicar Tudo isso vocês têm que verificar Acima de tudo, vocês têm que pensar na segurança do animal de vocês Portanto, fica aí a dica Visualiza bem, verifica como é que está sendo essa situação Verifica se esses animais estão sendo monitorados E se esses profissionais são profissionais realmente capacitados Fica aí mais uma vez a dica do Mundo 4 Patas E estamos aí, de portas abertas para receber vocês Grande beijo, um abraço, fica com Deus